Sul do Pará, ex-presidiário é morto a tiros em Rio Maria. Foi registrado um crime de homicídio nesta terça-feira, dia 13 de setembro, na cidade de Rio Maria, sul do estado do Pará. A vítima, identificada como Telmar dos Santos Pedrosa, estava trabalhando como ajudante de pedreiro quando foi morto a tiros na avenida Paulo Fonteles, no centro da cidade. De acordo com informações, Telmar era ex-presidiário, estava em liberdade há cerca de 90 dias. A Polícia Civil de Rio Maria abriu inquérito para apurar as circunstâncias e a autoria do crime.